Olá, 2017 chegou e com ele com certeza você deve estar aí com um checklist de tarefas para serem feitas, objetivos para serem alcançados, mas talvez você não tenha pego para reavaliar ainda o que você conseguiu fazer em 2016. O Camaleão aqui hoje quer compartilhar com vocês um pouco do que fazer, já passei muito por isso, a primeira coisa é justamente você ver o que realmente você conseguiu fazer em 2016 e o que realmente você quer e deseja em 2017 e não começar a fazer a partir de uma data, deixa eu comentar uma coisa com vocês, sabe qual é um dos principais problemas do brasileiro? É porque ele se baseia muito em data. Ah, eu vou começar a estudar este curso a partir de x dia, eu vou começar esse projeto a partir do mês seguinte, a forma organizacional dele é muito baseado em datas, aí você fala, ah, mas tudo é baseado em datas. Deixa eu dizer uma coisa, o start das coisas, infelizmente, o brasileiro ele vai deixando, ele vai protelando para depois, então não deixa para depois. Começa hoje já, eu sou do tipo que eu acredito que o futuro ele começa hoje, já, ele não vai começar daqui um mês, um ano, três ou quatro. E aí se você quiser uma dica com relação a 2017, você que é índia, eu aconselharia a realidade aumentada e por quê? A realidade aumentada está em franca ascensão, mesmo para dispositivos mobile, é divertido, não é complexo desenvolver o seu próprio aplicativo ou game de realidade aumentada, é algo novo para a maior parte do público, inusitado, não requer obrigatoriamente o áudio de realidade virtual, igual aquele que vem o Gear, né, que vem junto, que na verdade você encaixa o smartphone, não é obrigatório, só Pokémon, por exemplo, o Go é uma prova disso, né, então jogos de repente no estilo card, de um personagem contra o outro, ou de repente até mesmo um game simples, no estilo Pong, né, de ping-pong, ou de repente algo mais elaborado no estilo terror, aventura, etc e tal, ou um puzzle, né, imagina o que é uma cabeça em 3D, tipo um Tetris da vida, as pecinhas caindo e se encaixando, a realidade aumentada, ela traz um, poxa vida, ela traz um sentimento imersivo novo, né, ela traz um feeling diferente, é a minha sugestão para vocês, procura não ficar, poxa vida, começando um projeto que você vai terminar só daqui a 2, 3 anos, não, pega algo que você sabe que em 3 meses você consegue resolver, muito bem resolvido, tá, de forma aí bem criativa, pega os seus horários vagos, procura se policiar com relação ao tempo que você fica nas redes sociais, passa um facão nas redes sociais, sabe, poxa vida, se foca, quando você estiver trabalhando, focado em algum projeto, manda ver, tudo aquilo que for de situação, corta, tá bom, ninguém está dizendo que você não tem direito a respirar, direito a, poxa vida, a ter entretenimento, a curtir a vida, só que quando você pegar algo para valer, né, um projeto sério, procure se focar e se posicionar de forma intensa, tá, e o que mata o brasileiro, voltando aí para o gancho, né, das datas, é que assim, observa o nosso país, o nosso país é o único país no mundo que, de exemplo, praticamente é um mês morto, tá, o carnaval, enquanto, poxa vida, o carnaval não ocorre, o país também fica a passos lentos, além disso, temos, hoje, por exemplo, 2017, praticamente temos um, assim, muitos feriados que vão ocorrer no meio da semana, e com isso a galera vai enforcar, tem feriado que cai na quinta, o nego vai enforcar na sexta, e por aí vai, tem feriado que cai na sexta, etc, e tal, pai, então a gente tem muitos feriados, é o país que mais tem feriados no mundo, para você que não sabe, se alguém aqui, país de primeiro mundo, como Japão, Estados Unidos, Canadá, o período de férias varia de 10 a 20 dias no máximo, poxa, temos um país que muitos pegam aí 30 dias, agora, assim, é só para que você entenda, se você for tirar os feriados, mês de dezembro, metade do mês de dezembro, assim, onde quiser, o período de carnaval, o período de férias, sabe quantos meses úteis, realmente, de trabalho o Brasil tem? Ele tem em torno de oito meses e meio, você acha que um país desse vai chegar a algum lugar dessa forma? Eu acredito que não, e o que eu estou te aconselhando, é para que você não acompanhe o ritmo da banda, para que você não se deixe levar pelo contexto que você vive, no caso, o teu país, o Brasil, mas para que você formate a tua mente a nível mundo, a nível profissional. Se você for daqui para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha, para qualquer país aí desenvolvido, trabalhar num estúdio de games, você vai ver que a banda toca bem diferente, amigo, eles têm hora para entrar, mas não têm hora para sair, não se paga hora essa, você tem participação de bônus, né, etc, mas a banda toca muito diferente, você tem que desenvolver algo, você tem que pesquisar, você tem que se virar, as coisas não são dadas na sua mão e ninguém vai botar você no colinho para ensinar a fazer as coisas, você tem que correr atrás. Então, assim, não deixa para ficar, sabe, protelando as coisas, jogando para o mês seguinte algo que você tinha que ter feito, como estudar, desenvolver um novo projeto, procura pegar, por exemplo, e desenvolver pequenas coisas, coisas simples de realidade aumentada, que você sabe que de repente em uma semana você vai terminar, sei lá, um jogo onde uma bolinha vai quicar aqui e vai parar aqui, e aí onde você toca ela vai, sei lá, randomicamente mudando de posição na tela. Coisas simples, mas 100% funcionais e que de repente em cima daquilo que você está fazendo, você vai se divertir, vai se entreter e vai ter aí o estímulo de repente até de desenvolver um projeto um pouquinho mais elaborado, que em dois, três meses você sabe que você consegue matar, publicar aí uma rede online como a Apple Store, o Google Play, por aí vai. Mas procure trabalhar, se focar. Realidade aumentada é minha sugestão de hoje aqui no Dicas do Camalhão, para que você possa estar aí engajando mais um objetivo, mais uma meta. Vou dar uma sugestão, não coloca muitas metas no teu ano, coloca metas pequenas e simples, mas que você sabe que você vai conseguir cumprir. Essas pequenas metas e simples, quando você as cumprir, você vai ter um sentimento de realização, um sentimento de sucesso e isso vai te inspirar, dar ânimo e te fortalecer para conseguir metas e objetivos maiores. Um castelo, o maior que seja, ele é feito de pequenas pedras, pequenos tijolos. E essas metas são como esses pequenos tijolos, tá? Então, procura primeiro conseguir ter início, meio e fim em cima de projetos simples, porém divertidos e funcionais, para depois você engajar em coisas mais compostas, mais complexas, tá bom? Fica à vontade para entrar em contato comigo. Meu nome é Eduard Silva, sou professor aqui para Camalhão Digital. Prazer falar com você novamente. Obrigado.